Que coisa de louco, cara. Vixe, volta a ponto, desceu, cara. Caiu, mano. Ô, louco, que coisa de doido. O Ibi disse que nunca viu tanta água na noite. E aí, ela agora que não consegue mais passar por lá, cara? Oi? Pomeu as pedras lá na minha também, pomeu as pedras assim.